Então, companheiros e companheiros, aqui é Marco Antônio Barato, da Direção Nacional da MST, da Via Campesina. Estou fazendo esse vídeo e me dirigindo às companheiras e aos companheiros do Partido da Causa Operária, em especial aos compas do Diário da Causa Operária, que nessa semana que se passou, sofreram mais um ataque que a imprensa da esquerda vem sofrendo, mas especialmente o Diário da Causa Operária, sofreu um ataque de hackers e, sobretudo, hackers fascistas de direita, excluindo arquivos, ou seja, atacando a liberdade de expressão, atacando o pensamento crítico, atacando a democracia. Então, nós do MST fazemos esse vídeo em solidariedade aos camaradas do Diário da Causa Operária e repudiamos veementemente esses ataques, que não só o Diário da Causa Operária, mas os veículos de imprensa da esquerda, ou seja, os nossos veículos da comunicação popular, vêm sofrendo ataques atrás de ataques nesse último período, sobretudo ataques influenciados por setores bolsonaristas e, diga-se de passagem, parte desses ataques financiados diretamente pelo governo Bolsonaro, diretamente pelo Palácio do Planalto, em nome de seus filhos, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que manipulam essas redes, manipulam esses meios de comunicação, plantam hackers e plantam esses fascistas para atacar os veículos de imprensa da esquerda e, assim, ferir a liberdade de expressão e a democracia. Diga-se de passagem, muito tranquilamente, esses grupos são os grupos que pedem a ditadura militar, são os grupos que tentam censurar a imprensa o tempo todo e perseguem todo tipo de pensamento ou de comunicação que seja contrária ao que eles acreditam. Porque não têm coragem de fazer o debate, claro, o debate sério, até porque eles não têm projeto, eles não têm estrutura, eles não têm formação política ideológica para fazer nenhum tipo de debate. Então, eles sempre atuam de forma suja, de forma baixa e de forma antidemocrática. Então, uma saudação do movimento, a nossa solidariedade e sigam firmes juntos na unidade e vamos combater e enfrentar os fascistas. Não passarão. Forte abraço. Forte abraço.